Olá, bom dia! De porta em porta, começa hoje o Censo 2022. Coleta de dados terá ainda central de apoio pela internet e telefone. Taxa de desemprego cai e fica em 9,3% no segundo trimestre. Inscrições abertas para o Prouni. Prazo vai só até quinta-feira. E faltam 37 dias para o Bicentenário da Independência do Brasil. Segunda-feira, 1º de agosto, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Estudantes que buscam uma vaga no ensino superior têm, a partir de hoje, a oportunidade de participar do programa Universidade para Todos, o Prouni. As inscrições vão até 4 de agosto. E a edição deste ano tem novidades. O Prouni oferece bolsas de 100% e 50% em instituições de ensino superior de todo o país. Para se candidatar a uma vaga, o estudante deve ter participado da edição de 2020 ou de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, ter tirado mais de 450 pontos na prova e não ter zerado a redação. Esta será a primeira edição do Prouni em que alunos não bolsistas de escolas particulares vão poder se inscrever, desde que atendam os critérios de renda, que são até um salário mínimo e meio por pessoa da família para a Bolsa Integral e até três salários mínimos para a Bolsa de 50% do valor da mensalidade do curso. A novidade vai beneficiar estudantes como a Maria Eduarda, que está no último ano do ensino médio em uma escola particular e quer cursar Medicina. Ela acha que com o Prouni vai ter mais chances de ingressar na faculdade. Todo mundo que tem oportunidade deve sim tentar. Todas as provas sabem que tem oportunidade, porque as oportunidades da vida são únicas. Além das notas do Enem, a classificação do Prouni vai seguir a seguinte ordem. Professores da rede pública que queiram fazer cursos de licenciatura ou pedagogia. Estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública. Alunos que tenham feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada como bolsista. Estudantes que tenham cursado o ensino médio em uma escola particular com bolsa e alunos de escolas particulares. Eles vão buscando aquilo que é o que eles almejam, qual é o curso. Eles vão tentando se identificar. As inscrições para o Prouni podem ser feitas pelo site acessounico.mec.gov.br barra Prouni. Começa hoje o Censo Demográfico 2022 do IBGE. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com Cláudia Boiunga. Ela traz ao vivo as informações para a gente. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia Renata, bom dia a todos. É isso mesmo, a coleta de dados do Censo 2022 começa hoje e vai até o início de novembro. 183 mil recenseadores vão visitar todos os domicílios dos 5.568 municípios do país. O Censo, além de fazer um levantamento sobre o tamanho da população brasileira, ele traça um perfil das características socioeconômicas do país, como escolaridade, renda e saneamento básico. Ele é fundamental para a implementação e direcionamento de políticas públicas governamentais. Essa é a primeira vez que os recenseadores vão visitar territórios quilombolas. Ao visitar os domicílios, é importante que a população brasileira saiba que os agentes de pesquisa e recenseadores estarão utilizando, vestindo um crachá com identificação do IBGE e também um colete identificado. A central telefônica para quem tiver dúvidas a respeito do Censo é o seguinte número, 0800 721 8181. Nesse número também é possível confirmar a identidade dos recenseadores caso haja alguma dúvida. Também é possível ver dados nesse site respondendo.ibge.gov.br. Os primeiros resultados do Censo saem no fim do ano e análises mais aprofundadas serão divulgadas pelo IBGE no ano que vem e em 2024. Volto com você, Renata. Está certo, Cláudia. Obrigada pelas suas informações. E olha, o Brasil registra 1.369 casos de monkeypox. O Ministério da Saúde está num centro de operações de emergência para conter o avanço da doença. Vamos a São Paulo, que concentra a maior parte de casos. Érica Pinheiro traz ao vivo os detalhes para a gente. Érica, bom dia. Oi, Renata. Bom dia, bom dia a todos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou há pouco por meio das redes sociais que o Brasil vai receber por meio da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, o antiviral Tecovirimate, para reforçar o enfrentamento à monkeypox. O remédio será usado em casos graves da doença. Do total de 1.369 casos confirmados, 1.031 são aqui em São Paulo. Isso quer dizer que o Estado concentra 75% dos casos confirmados da doença no país. A primeira morte de um paciente com a doença foi confirmada na sexta-feira da semana passada em Minas Gerais. Era um homem de 41 anos, imunossuprimido, com histórico de quimioterapia e com outras comorbidades. O Ministério da Saúde instalou um centro de operações e emergências que funciona todos os dias, inclusive aos fins de semana. Esse centro faz a análise dos dados para ações integradas de enfrentamento à doença. Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos casos é de homens que fazem sexo com outros homens, mas esse não é o único grupo a contrair a doença. Vamos ouvir o secretário de Vigilância em Saúde. O dado epidemiológico que nós temos hoje em todos os quase 20 mil casos no mundo é que a grande maioria, mais de 95% dos casos confirmados são de homens que fazem sexo com homens. Mas isso não é uma estigmatização. A principal forma de contato, de transmissão da doença se dá por contato. E a cidade de São Paulo registra aí sete adolescentes com a doença e três crianças. Todos seguem em isolamento, sem sinais de agravamento da doença. O Ministério da Saúde orienta sobre os cuidados que as pessoas devem ter com essas crianças com monkeypox. Vamos ouvir. Todos os cuidados que devem ser feitos com a higienização da criança, o cuidado que deve ter sido tomado com a roupa de uso diário da criança, da fervura da roupa com água e sabão, com o isolamento da criança, os pais ou responsáveis, aqueles que conviverem com a criança, a depender da idade das crianças, tomarem todo o cuidado com o uso de luvas, para evitar o contato direto com as secreções das lesões. A taxa de desemprego caiu e ficou em 9,3% no segundo trimestre, encerrado em junho. Atualmente, são mais de 98 milhões de pessoas trabalhando no país. Os números são do IBGE. O número de pessoas ocupadas no Brasil, de abril a junho deste ano, chegou a 98,3 milhões, o maior desde a série iniciada em 2012. A alta foi de pouco mais de 3% em relação ao trimestre anterior e de quase 10% comparada ao mesmo período de 2021. São mais 8,9 milhões de pessoas no mercado de trabalho em um ano. Essa expansão na ocupação foi observada em diversas atividades, mas podemos destacar a indústria, o comércio, os outros serviços e principalmente a administração pública, saúde e educação. Já a taxa de desocupação no segundo trimestre caiu 1,8 ponto percentual em relação ao período anterior e ficou em 9,3%. Foi a menor taxa para um segundo trimestre desde 2015. Apesar da queda, cerca de 10 milhões de brasileiros estão em busca de trabalho. Ainda de acordo com o IBGE, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, incluindo trabalhadores domésticos, foi de 35,8 milhões, uma alta de 2,6% em relação ao trimestre anterior e de 11,5% na comparação anual, ou seja, 3,7 milhões de pessoas a mais com carteira assinada no mercado de trabalho. Para esse economista, os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mostram que a economia brasileira está se recuperando. A economia está respondendo com um ritmo de crescimento bem mais acelerado, ou seja, é um crescimento consistente. A gente fala que precisamos primeiro ter bons fundamentos econômicos, por exemplo, controle da inflação, equilíbrio das contas públicas, que a gente conseguiu para depois ter um crescimento sustentável, que se mantém no longo prazo. A companhia estadual de geração de energia elétrica do Rio Grande do Sul foi vendida por 928 milhões de reais. Com o leilão, o controle acionário da empresa passa para a iniciativa privada. O leilão foi transmitido via internet pelo site da B3. A Companhia Florestal do Brasil foi a vencedora. O valor pago chegou a 928 milhões de reais, 10,93% acima do valor mínimo de venda. A Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul possui 15 usinas próprias, além de participação em empreendimentos de geração de energia elétrica. Para elaborar o modelo de privatização, o governo gaúcho contratou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Quando decidimos montar o Banco de Serviços, que é a função de modernização do Estado brasileiro, através de concessões e privatizações, decidimos também não só apoiar o governo federal, mas também os Estados. Quando o Estado toma a decisão de reduzir o seu tamanho, e o governo do Rio Grande do Sul vem fazendo isso de forma muito consistente, com muita competência, no longo prazo, na visão maior, ele está sim garantindo a liberdade maior, que é cobrar, a população tem de cobrar pelo serviço que o Estado e o governo deve. O contrato de concessão terá prazo de vigência de 30 anos. A partir de 2023, a empresa vencedora do leilão poderá comercializar a energia produzida livremente no mercado. O IBAMA mantém centros de triagem que recebem e reabilitam animais apreendidos em crimes ambientais e também vítimas de maus tratos. Liberdade para cantar, para voar e para viver na natureza. É o que o Instituto Brasileiro do Bem Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, quer dar de volta para os 482 canários da terra apreendidos no dia 23 de julho. Os animais estavam sendo transportados em malas de uso comum e foram resgatados pelo IBAMA, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Receita Federal. Ao chegarem no centro de triagem de animais silvestres do Distrito Federal, 100 animais já estavam mortos. De acordo com o IBAMA, o crime de tráfico de animais segue sendo cometido por haver demanda de mercado por espécies silvestres e nativas. As pessoas acham bonitinho ter o canário na gaiola, gostam do canto dele, né? E, além disso, tem uma prática terrível no Brasil de rinha. Nos centros de triagem, estes animais são reabilitados. Os servidores do IBAMA montam estrutura para recebê-los, abrindo mais espaço nas instalações, adequando a alimentação e realizando até testes genéticos para identificação de origem e espécie. O objetivo principal do IBAMA é devolver os animais à natureza. Além da fiscalização e eventuais apreensões, outra forma de resgatar os animais é por meio da entrega voluntária. Ele não vai ser autuado, ele não vai ser considerado um crime, porque ele vai estar fazendo uma entrega voluntária. E a gente vai trabalhar para reabilitar esse bicho para a gente poder soltar. No âmbito dos estados, as polícias militares agem na repressão dos crimes ambientais, com equipes específicas de defesa da fauna, flora, pesca e áreas de proteção ambiental. A população tem papel essencial no resgate dos animais. Nós também atendemos um 9-0, onde a população em geral pode ligar e denunciar. se tiver conhecimento de algum crime ambiental, criação de animais ou qualquer outro crime contra o meio ambiente. A gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho